Estimados amigos e irmãos, a Palavra de Deus, hoje, da primeira leitura e da leitura do Evangelho, apresenta-nos uma situação bastante concreta na vida da comunidade cristã, na vida de qualquer grupo, de qualquer família, de qualquer pessoa. E o que é que, hoje, a Palavra de Deus nos vai apresentar? Vem apresentar-nos o seguinte, como é que se resolve um problema de forma cristã? Isto, aparentemente, assim, diz-te desta forma, parece que não faz muito sentido, mas eu vou tentar, por isto, por minha luz. Todos nós temos problemas, quem não tem problemas, levanta o dito. ... ... ... ... ... ... ... Eu percebo que é que ele não tem problemas, porque ele está protegido pela Nossa Senhora dos Milagres. Ora bem, os problemas acontecem na vida de qualquer pessoa. Agora, a palavra de Deus vai-nos dar um exemplo de como é que se resolve um problema de forma cristã. Ora, porque é que existem, ou melhor, porque é que não existem comunidades perfeitas? Não existem comunidades perfeitas porque não existem pessoas perfeitas. As pessoas têm as suas vidas, têm os seus gostos, têm as suas preferências e isso causa tensões, se causa conflitos, mesmo dentro da comunidade cristã. Um grupo, às vezes, entra em presílias com outro grupo, ou uma família cristã entra em conflito com outra. Uma pessoa pode julgar-se melhor do que a outra, a outra pode ofender o outro, pode uma coagula. Isto cria situações desagradáveis. Como é que se resolve-se? São Mateus, o Evangelho vai dizer. A primeira coisa é que se um irmão te ofender, o que é que tu deves fazer? Deves, primeiro, chamá-lo em particular, em privado. E cara a cara, numa conversa honesta, numa conversa franca, numa conversa verdadeira, de verdadeira, realmente tentar chamá-lo à razão, para que ele tome consciência que errou, que falhou, que procedeu mal. No entanto, São Mateus não é tão ingénio como nós pensamos, porque ele bem exato que isto, por vezes, não se resolve só com uma conversa. Pode acontecer, e ele diz que devemos evitar isso, que a pessoa que é oferida, aproveite a situação para publicitar o erro da outra pessoa, para espalhar. E, claro, às vezes, acrescentam-se mais um venenozinho. Eu sei que isto não acontece aqui nesta comunidade, não é? Só acontece noutras distâncias, não é? Porquê que São Mateus diz-nos para a gente conversar com uma pessoa em particular? Porque se nós formos publicitar e formos espalhar o erro da outra pessoa, só vai criar mais conflitos, só vai ignorar a situação. Então, o fazê-lo de forma privada, vai fazer com que o outro compreenda que há um esforço sincero de aproximação, de reconciliação. No entanto, se, o evangeliz, se ele disputar, traz-lhe um irmão, se não disputar, então o que é que deves fazer? Se o caso não fica às ouvido, como é que se faz? Pega auxílio a outra pessoa, ou mais uma ou duas pessoas, pessoas dignas, pessoas capazes, pessoas próximas, para ajudarem a cada pessoa que ir ao local a conhecer o seu erro e a modificá-lo. No entanto, isto pode não ficar às ouvido. Como é que se deve fazer? Diz o texto que deve-se comunicar o caso à hebreia e ele deve ser confrontado com uma decisão. Ou seja, se a pessoa persistir e continuar no seu erro, deve ser chamada a atenção pelos responsáveis da comunidade cristã. E dizer assim, tu que és cristão não podes proceder desta maneira. Porquê? Porque Jesus Cristo e a Sua Palavra dizem para tu fazeres exatamente o contrário. Mas se desistires no erro, tens de decidir ficar dentro ou fora da comunidade. Aí, nós percebemos que as verdadeiras razões que devem levar uma pessoa a chamar a atenção o outro, não pode ser a vingança. Ele fez-me isso, a ré, a corda, ele foi humilhar-me publicamente, e foi chamar-se-me os nomes, assim, daqueles nomes que vocês sabem muito bem quais são lá, e serem mais umas coisas feitas, para eu aprender que não se faça, não se faça. Não é por ele. Não é pela sede de vingança que se resolve o problema. Também não é por causa do orgulho ferido. Eu fiz-te tão bem àquela pessoa. Eu até que não esperava. Primeiro, eu estou nas costas. E agora, ele vai ver com quantos pais, com quantos pais passam ok. Ele vai ver que eu é que vou pôr o dinheiro. Não é pelo orgulho ferido. Não é pela sede de vingança. Não é pela vontade de humilhá-lo. Mas a única razão, a verdadeira, que deve levar a pessoa a aproximar-se do outro, para tentar levá-lo ao bom caminho, é fazer com que ele reencontre o caminho cristão que leva à felicidade e à paz interior. E à paz interior. Que a pessoa faz isso quando está bem consigo. A pessoa que faz isso está numa afetividade desequilibrada. Por vezes, nós caímos nesta tentação do erro, da colúnia, da mágoa, de ferir e até de manchar o bom nome dos outros. Por isso, em a primeira leitura, nos diz Ezequiel que Deus colocou-nos no mundo como sentinelas. O que é uma sentinela? Aquela guarda. Aquele que está atento para os problemas e que alega para os perigos. Acontece muitas vezes que quando uma pessoa que errou é chamada à atenção, por vezes, por vezes, reage mal. Reage mal. E todos nós já fizemos essa experiência. Oh, o que é a estufa agora para me seres disso? Eu faço o que quero na minha vida. Mete o nariz no teu rio. Olha para o teu rio. O que é que está acontecendo? Acontecem muito bem, mas porquê? Porque, por vezes, com a melhor das boas intenções, por vezes, não fazemos as coisas corretamente. Ou seja, naquela gratação de chamada articular, ter a verdadeiro sentido de levar a pessoa ao caminho cristão. Então, o que é que a pessoa nos está a tentar dizer com isso? É que, se é verdade que todos somos responsáveis uns pelos outros, não é menos verdade que ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. É, depois, há seis anos. Se quer dizer, isto fer Lands pratica ali o que rio. Então está na verdade fazendo declarar supostas de ter alguém, já Scorpio. A gente está practicing artística, entra porque, em perdeu a todas romântica lá, sempre conhecida. Con fica portanto. Tudo faz difícil é educar, seja mas sim de que futuro. loud regrina. Como se importante... que a minha atitude é autêntica, é verdadeira, e não está mascarada a outro sentimento ou outra reação que não seja o levar a pessoa novamente ao bom caminho. Só assim, com uma atitude verdadeiramente humilde e cheia de amor, é que eu vou fazer com que o outro sinta que eu só quero o seu bem. Eu só quero o seu bem. Há uma história que eu gostaria de contar, e já estou quase a terminar, que aconteceu depois da morte de Stalin. Stalin, um grande ditador da Rússia, de economismo extremo, mandou matar e assassinar milhões de russos que se opõem ao seu regime. Ele também acabou por morrer e foi de posto e quem o substituiu foi um dos seus generais, Trotsky. Trotsky, na primeira assembleia que fez com o regime, começou a fazer um relatório detalhado de todas as pessoas que Stalin tinha mandado matar, que tinha mandado disputar, que tinha roubado, que tinha explorado, que tinha explorado, que tinha explorado e um relatório enorme e bastante programizado. Trotsky, quando Trotsky estava a relatar tudo aquilo, no meio da assembleia, de alguém que disse, e tu, de onde é que tu estás quando essas pessoas todas estavam a ser mortas? O Trotsky olhou para as pessoas, mas não vi ninguém o chegue e perguntou, o que é que tinha dito aquilo? E é claro que do meio da assembleia ninguém disse nada. E ele disse, mas o que é que diz isso com uma voz mais forte? E o silêncio manteve-se, ele parou um pouco e disse, eu vou responder a esta pergunta. E a minha resposta é a seguinte, eu estava exatamente no mesmo lugar desta voz com a Ana, que agora não se quer mostrar nem manifestar, porque eu tinha medo, eu tinha medo de perder os meus, e também de levar os meus, os meus familiares e conhecidos à morte e à ruim. Amigos, por vezes nós não nos pronunciamos por cobardia, quando vemos alguma situação que não está coberta. Mas não é isto que a palavra que Deus nos dá, nos diz, diz-nos exatamente o contrário, que a nossa atitude deve ser cheia deste sentimento de humildade e de amor, para fazer levar o outro a uma vida melhor, porque queremos só o seu bem. Qual é o segredo que está por detrás desta atitude? Está aquilo que Jesus diz no fim do Evangelho. Quando dois ou três se riam direi, é o meu nome, eu estou no meio de Deus. Aqui é que está o segredo que vai temperar as relações que nós temos uns com os outros. Quando nós nos aproximarmos dos outros, seja para conviver, seja para vir, seja para trabalhar, seja para chamar a atenção, Jesus Cristo tem que estar no meio. E quando eles estiverem no meio, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais valeável, tudo se torna mais fácil de Deus. Por isso é que São Paulo, a segunda leitura, diz-nos que a única dívida que nós devemos ter nos para com os outros é o amor. É o amor. Porque o amor é que liberta, o amor é que cura, o amor é que restaula a pessoa, o amor é que reabilita a pessoa. Não é a humilhação, não é a confiança, não é a destruição, não é espalhar mais o outro, mas é aquilo que eu volto a ser melhor ainda daquilo que ele já era antes de errar. Só o 5 é que nós gostaremos que somos testemunhas livres da palavra. Bem, estamos por as nossas intenções em que o mundo, em que a igreja, em que nós próprios e por tudo o mundo, dizem o Senhor, que nós temos confiança em vós. Obrigado.